Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca IDK, uma questão dessa vez de 2022. Para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui no canal com diversas questões para você maratonar questões comentadas de raciocínio lógico. E se você deseja aprender um pouco mais de como é cobrar nessa banca, basta clicar aqui no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você terá acesso a todos os vídeos dessa playlist, beleza? E se você quer ficar por dentro de todos os nossos novos conteúdos, se inscreva agora mesmo aqui no canal, isso se você ainda não for inscrito, né? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, considere as seguintes sentenças, P, Juvenal é careca, Q, Juvenal é alto. É correto afirmar que a sentença P e não Q é, olhe a combinação que ele quer que você encontre. Ele quer que você mantenha a sentença P como está, ou seja, Juvenal é careca, utiliza aqui um conectivo de conjunção para ligar a primeira com a segunda, ou seja, o E, não é verdade? E negue, olha o nó aqui, negue a segunda sentença, ou seja, Juvenal não é alto, ok? E isso corresponde justamente à nossa letra B de bola. Observe, Juvenal é careca e não é alto. O que ele fez, que alterou aqui, foi justamente tirar a repetição do termo Juvenal. Mas está oculto aí que quem não é alto é Juvenal, beleza? Gostou do vídeo? Esse vídeo te ajudou a entender como você resolveu essa questão? Então deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha com os colegas. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.